Exclusivo, você vai conhecer agora a história do tenente-coronel aviador Alfeu de Alcântara Monteiro. Logo que a ditadura militar tomou o poder em 64, ele foi a primeira morte suspeita do regime aqui no Rio Grande do Sul. Agora, documentos desarquivados revelam detalhes do assassinato que ocorreu dentro da base aérea de Canoas há 50 anos. Reportagem exclusiva de Andrei Rosseto. Abril de 1964 O presidente deposto João Goulart parte para o exílio no Uruguai. Na base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, militares golpistas matam o tenente-coronel aviador Alfeu de Alcântara Monteiro, comandante da 5ª Zona Aérea. Ele foi vítima do ódio dessa gente que planejava o golpe e que alguns nem sabiam exatamente por que havia esse golpe. O então tenente Avelino estava de serviço e escutou os tiros na sala do comando. Deu aquela rajada e a seguir, dois estampidos, dois ou três estampidos, recebeu os tiros e levaram. E foram levando e ele foi conversando e dizia, eu tenho a alma limpa, não como esses indivíduos aí que têm a alma suja. A minha alma é limpa. Alfeu foi levado com vida para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre, mas não resistiu aos ferimentos. Morreu pouco antes da meia-noite, do dia 4 de abril. O episódio é narrado neste livro, ainda inédito, escrito pela viúva Neide Pinheiro Monteiro. Ela descreve o relato de uma freira, testemunha das últimas palavras do tenente coronel. Minha alma é livre, tenho consciência tranquila, porque morro no cumprimento do dever. É o primeiro militar assassinado pelo golpe no Brasil todo. O autor dos disparos foi o coronel Roberto Hipólito da Costa, sobrinho do presidente militar Castelo Branco. Ele havia chegado do Rio de Janeiro para escoltar o novo comandante nomeado pelo regime, Brigadeiro Nelson Lavalieri Vanderlei. A ordem, prender todos os oficiais considerados comunistas. Alfeu era um dos principais alvos. Em 1961, ele se engajou na campanha da legalidade. Na época, o tenente coronel defendeu o respeito à Constituição e se posicionou a favor da posse de João Goulart, o vice que deveria assumir após a renúncia de Jânio Quadros. Quando os militares mandaram bombardear a sede do governo gaúcho para silenciar Leonel Brizola, Alfeu impediu a decolagem dos aviões. Logo após a morte do coronel, a aeronáutica abriu um inquérito policial militar. Depois de um mês de investigações, os militares concluíram que Alfeu foi morto porque reagiu à ordem de prisão e disparou contra o novo comandante da base aérea. O tenente coronel Hipólito foi julgado e absolvido por legítima defesa. Para o Ministério Público Federal, o inquérito foi tendencioso e contraditório. Fizeram um inquérito policial militar, que na realidade foi um simulacro de um aprofundamento da investigação. Aí eu pergunto para vocês que independência tinha na época um juiz militar auditor, um promotor de justiça militar, para fazer em plena ditadura, em 64, um inquérito policial com independência. 50 anos depois, em uma ação civil pública para esclarecer o caso, testemunhas deram outra versão ao procurador. Naquele sábado à noite, o tenente coronel Alfeu foi chamado à sala de ordens da base aérea para se apresentar ao novo comandante. Ao resistir à voz de prisão, ele é atingido pelas costas por uma rajada de metralhadora disparada pelo coronel Hipólito. Mesmo caído, Alfeu ainda tenta se defender e é alvejado mais uma vez. É sérias indicações de que ele tenha sido assassinado e não tenha sido morto, como a versão oficial conta no inquérito policial militar, por uma legítima defesa. Foi uma ditadura e muito dura, duríssima. E esse episódio serve para dizer bem quem eram esses senhores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL